Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Vamos visitar mais uma fazenda hoje Ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos E a gente ficou meio que à toa, né? A gente... Achei uma catraca aqui, rapaz Quebrado Eu filmando a catraca, eu tava filmando a minha cara Achei uma ferramenta pra você Tá quebrado Mas pode servir como cabo de alavanca De alguma coisa Então, senhores Fui atrapalhado pela ferramenta aqui Não fui eu dessa vez Nós vamos fazer uma visita Aí, agora foi você Então nós vamos fazer uma visita ali A uma fazenda agora, como que é o nome do cara, Vian? Lee Lee E ele tem equipamentos da Fendet Planta soja, milho E ele vai levar a gente em algumas propriedades também Que tem... Estão colhendo, né? Que estão trabalhando Porque algumas ainda não estão A soja ainda não chegou em vários lugares Pensa num barulho que esse carro faz Se não coloca o cinto E nós já estamos chegando, tá? 500 metros aqui do cara Inclusive já é aqui, já Logo ali Tá? Então Bora pro vídeo Vai, Vian Bora pro vídeo Bora pro vídeo Bora pro vídeo Tchau Se vocês acham que aqui nos Estados Unidos não tem praga Tem bastante, tá? Então tem buva Tem caruru Tem esses matos de brejo aí também E estão tudo lá dentro da lavoura também, tá? Então uma fazenda ali que tem umas coisas antigas Que vai ser legal de estar olhando Pessoal, ó Aqui a gente já vê um caso clássico, né? De virada de barra e fito, né? Na soja também, ó Tá vendo? As folhas encroadas Às vezes Fez uma passada aqui Mais carregada, né? Com algum herbicida E acabou pegando Nessa faixa aqui, ó, da beirada Interessante que pegou só a beiradinha ali, ó Tá vendo? Não sei se eles fazem algum controle químico ali Fez deriva pra cá Mas a soja tá bem bonitona, tá? Ó Como que ela tá bem carregada Bem carregadona Os pés estão saudáveis, né? O bacheiro saudável Tem algum fungo ou outro aí, mas Praticamente Já tá Já tá salvo, né? A produção assim Porque já encheu o grão, né? Agora Ó, mas eu tô vendo bastante Vagens que não encheram o terceiro grão Elas tão Meio que Diferente, né? É uma vagem gringa, né? Elas A formação da vagem é diferente É mais comprida Vou levar uma sojinha dessa pra plantar lá e fazer semente pra ver É bem bacana Lá já tá mais seco o campo Aqui mais verde Ali do outro lado mais verde E aí tá a fazenda do homem Ele pediu pra gente chegar aí às Oito e meia Agora é oito horas Mas o carro da Fendt tá ali já Então nós vamos chegar por lá Pessoal, chegamos aqui na fazenda Do Lee Chegamos aqui, conversamos com o Lee O Lee é filho do proprietário aqui E ele é Vendedor hoje de uma das concessionárias Fendt Aqui nos Estados Unidos, tá? Então ele era mecânico Passou a vendedor E agora ele trouxe a gente aqui na fazenda do pai dele Que é agricultor também A gente vai dar uma conhecida por aqui E vamos rodar com ele Pelos clientes que ele tem Então a gente vai conhecer não uma fazenda A gente não tinha entendido até agora Mas são vários amigos e clientes deles Que estão colhendo, trabalhando Então vai ser muito legal esse vídeo Aqui ele faz parte da G Revolution Que é um dos dealers, como eles falam aqui Concessionários A Viana tá deixando o veículo ali Olha que casa bonita, né? De interior E aqui tem os barracões de máquina deles As lavouras estão em volta E agora nós vamos Andar com eles por aí Né? Esse veículo aqui provavelmente é da concessionária, né? Pode ver que é a G Revolution Fendt Olha lá, e tem um massa aí ali, ó Também Eles devem representar, né? Lá no Brasil Aqui como não tem Valtra, né? Então eles devem trabalhar com as duas marcas aqui Mas lá no Brasil a Fendt é mais aliada à Valtra, né? E a massa tá separada Só a quantidade de áreas Ou quanto você vai colocar na sua planta Ok Para talvez aumentar a produção Porque você já sabe que se os EUA vai realmente bem Você já sabe que se os EUA vai ter um preço mais baixo Pessoal, o Viana tá explicando pra ele ali Sobre o que eu falei agora Que a gente aguarda, né? A colheita dos EUA Pra gente saber o quanto a gente planta, né? A gente tem um parâmetro de quanto a gente planta Sim, ele tem uma produção muito alta E aí ele tem outras áreas que vão realmente baixar A gente vai fazer a média de quanto a gente planta A gente vai fazer a média de quanto a gente planta Falou? 75 a 80 a média de produção de buchos Esse ano já tá beirando 101 Por hectares ou por ACRES? Por ACRES Tem que fazer as contas então Buracas Então são 101 hoje A média de 75 a 80 Esse ano eles já estão esperando 101 de média A média de 1500 As propriedades aqui Pessoal chegamos em uma das fazendas Que a gente vai visitar E aqui tem equipamentos Fend Já tem colheitadeira Tem trator Não sei se tem plantadeira Mas vamos dar uma olhada Pelo que eu vi ali acho que não São outros modelos Mas tem dois Tractors Fend Três Três Fend Tem ali um grande Outro grande ali Aqui eles só trabalham Com equipamentos grandes The big machines Não tem tratores pequenos Aqui Eu não vi uma propriedade Que tenha trator pequeno Menor que tem aqui Tipo acima de 150 cavalos Que é pra puxar alguma coisinha De um lado pro outro Olha que implemento legal Ali tem outro igual E eles tem implementos aqui Esses verdes e laranjas Que a Estara copiou a cor É da Amazon Amazone Na verdade Então ali Amazone 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 Acabou desfazendo essa parceria E a Estara Ficou né Com essa Com essa identidade Da Amazone Que é o verde e o laranja Que nem vocês estão vendo lá Parece que é um equipamento Da Estara Mas não é Mas é por causa Dessa parceria Que eles tiveram antigamente Olha o cachorro Olha lá Olha que belezinha ele 177 feet 177 feet 177 feet 177 feet 3 feet to a meter Right? Sim A terceira Então Isso vai ser 177 feet Como eu estava mostrando Para o pessoal E esse aqui é um 3933 É menor que o 939 Vai ser uns 330 cavalos Mais ou menos Agora o sistema Aqui que ele falou De 120 Cortes de sessão Será que não é 12 não? Para o senhor entender errado Não 120 Porque ele tem 177 peças De distribuição Ele falou que ele consegue Cortar 120 sessões Olha isso aqui Olha A gente tem um distribuidor Desse daqui Que é Da Estara Que é Uma parceria Que teve da Amazon Da Estara Antigamente Inclusive a cor é a mesma É mesmo Que eu estava explicando no vídeo Então assim Aqui é muito parecido Com o nosso Sensor de movimento Aqui ele tem um sensor De movimento do prato Então ele consegue ver Se o prato está girando Por esse sensorzinho Aqui embaixo O nosso inclusive Dá muito problema E aqui tem a abertura Mecânica Desse sistema Por parte hidráulica E a abertura elétrica Isso aqui são motores elétricos Então conforme Ele jogou num canto E ele não precisa jogar Mais desse lado O nosso corta Só duas sessões Entendeu Por isso que eu achei estranho Mas é Ele corta Só que aqui Ele tem outros sensores Que o nosso não tem Está vendo Que deve ser Essa questão do lance Então é aí Ele diz que ele ajusta O lugar que o grão cai As 120 sessões Ele para de jogar Uma parte aqui E aí na hora que arremessa Ele corta a sessão Cara louco Pessoal Essa é uma 8T Tracking Só que ela não Não é do sistema Sem o volante Tá Essa tem o volante ainda Com essa de esteira Eu ainda não andei Mas nós vamos andar hoje Chega de ver máquina parada Né pessoal Ó Esse aqui também A gente pode andar Que é o 933 Mas o sistema de funcionamento É o mesmo Tá Então Você entrou dentro de um Operou Você vai operar qualquer fence Olha lá Ele abrindo o graneleiro Interessante né Você vê Aqui O jeito da fazenda Né pessoal Os maquinários Estão todos aí De boa Olha o caminhãozão Ali Aqui tudo é diferente Né Tem uma rã ali Abandonada Acho que eles estão fazendo Uma manutenção nela Deve ser a caminhoneta De De puxar as coisas Ó É bruto hein Com a esteira Parece que fica maior ainda Né Vocês veem que até Pra pegar na câmera Aqui é difícil Sistema muito legal Pena que essa aqui Não é sem o Volante Pra gente operar Ela ali Olha esse implemento Aqui ó Da Da Amazônia Que legal Isso aqui eles utilizam Muito aqui né Porque aqui é uma região Que é muito fria Então quando eles colhem Né Eles passam Esse implemento aqui ó Aqui ele prepara o solo Né Picota a palhada Lá na frente Prepara o solo Incorpora E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Também vem É Pressionando o solo Né Pra que ele fique Mais compactado Aqui eles tem problema De compactação de solo Ao contrário né O solo fica muito solto E eles fixam né Com esses rolos Que vem atrás aqui Dando aquela pressãozinha Olha as facas de corte Aqui ó É uma argila também Bem argilosa O solo deles ó Ó Tá vendo Chega a virar um talco So a wind cop There's a wind meter up front When you start it up You start with going To your AV line It'll raise up And these spinners Will work individually To each other They're hydraulic driven So if you're throwing Into the wind This one here Might be 1100 RPM When you're throwing With the wind This one here Might be 850 Ok So it's got a wind Yeah it's got a little Wind meter on it And this thing So Let's just say If you're spreading 100 foot passes Just say You're actually spreading 200 foot Ok You're always spreading Halfway back Into your last pass So technically You're spreading 200 foot To get 100% coverage Ok Ele tem sensor de vento Também Então tem um sensor de vento Lá na frente E aí ele altera As rotações dos pratos Mas é 120 sessões mesmo? 120 sessões Acredito se quiser Ok Olha lá o sensor de vento lá Ele mede o vento Compensa né A jogada ali atrás E corta 120 sessões E corta 120 sessões Como ele faz isso Pessoal Eu ainda não 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 tem certeza Mas provavelmente Por esses sensores aqui né Ele consegue posicionar ali Aonde ele despeja o adubo Pessoal nós estamos falando sobre pragas aqui agora E essa aqui eles chamam de Johnson grass E eles tem pé de galinha também Rabo de raposa Isso aqui é tipo um colonhão né Olha o mato dela É tipo aquele Vamos falar que é um colonhão né E ela é mais resistente ao glifosato Porque a toceira de mato embaixo é mais forte né Olha tá com dor de barriga Comendo mato Aí tem o rabo de raposa né Que eles falam Fox não sei o que Forever's de Fox Chama aqui Pé de galinha Tem de monte Tem buva Em muitas das áreas tem buva Inclusive tem ali ó Dá pra ir lá ver Viana chama o lipa Pra nós ir ali perto da soja ali Olha isso aqui também tem lá né Esse Graminha mais roxa Vai deixando os nomes aí pessoal nos comentários Ó Ó o bendito aqui ó Isso aqui é uma variação do caruru também tá It's name Lee It's name What's name It's a waterhemp Like caruru No 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 these here are sandburrs I don't know they're official but see these little nodes Those things they'll get They'll get a like You know what cuckaburrs are? They're like a little ball with a bunch of little spikes Tipo aquelas Como chama uma moninha sabe que gruda These things will When this plant matures out They'll give you flat tires It's a variação do carrapicho pessoal It's like a carrapicho When it's dry When it's dry When it's dry Yeah It's like a carrapicho I think Vehicles Vehicles It's a carrapicho They give them a pretty good size Thorn on them Olha aí Que soja bonita They grow really good in sandground Which They grow really in terra de arenosa It's like You can see I mean We got the sandground over there It thrives It's like It's like It's like Pergunta pra ele Qual que é a variedade da soja Se ele conhece Aí se você botar lime Que ele só não quer mistura Do calcário e gesso Mais ou menos Aí diz que Você consegue controlar Ah Então ele não gosta De terra ácida É Mas lá que é arenoso Dá muito Qual que é a variedade Dessa soja Qual que é a variedade Dessa soja These are Golden harvest These are Three Four Three Sixes Life on them Qual é a marca Golden Golden harvest They're Sejena Golden harvest They're In list E3 Colheita de ouro Colheita de ouro Ué Qual que você planta lá Alô Que eu planto Ah É as variedades de lá Agroeste Nideira Agroeste Nideira São locais É São Só do Brasil Parece que essa soja Foi Sim Yes Parece que foi plantada a lança Essa soja Cadê a linha Ah Singenta Singenta É Singenta É de lá também Isso aqui é uma singenta Então Agora eu achei Aqui Aquelas Estão Trançando A linha Esse aqui é tipo um caruru Também Tava conversando com o Lee Ali E ele tava falando pra gente Na verdade eu perguntei pra ele Sobre a produção Que a gente quer saber produção Não quer? Quando eu vou no Mato Grosso Vocês querem saber Quando eu vou em Goiás Vocês querem saber Na Bolívia também E aqui na região Nessa cidade onde a gente está Que chama Evansville Vila do Evans No estado de Indiana A produção aqui Varia Dependendo do tipo de solo Dependendo de clima Mas varia de setenta A cem buchos Por acre Tá Então o acre é Quatro mil e quarenta e sete metros quadrados E vocês vão multiplicar o bucho O bucho é Vinte e sete quilos Cada bucho Tá Então pra vocês terem uma noção Pega a calculadora aí Faz as contas E vocês vão conseguir Comparar Com a produção em hectares Que é feita no Brasil Pessoal Aqui também tem demonstração De equipamentos Olha como é que tá bonito Essa soja aqui perto Onde eu tava lá Tava mais fraco Aqui tá mais forte Dá pra ver né As manchas assim também Que é uma área próxima A sede né Então às vezes Pode ser um pouquinho Mais corrido de água né Porque pega a água Do terreiro aí né E joga pra cá né Mas aqui tudo é deles né Onde vocês estão vendo aí E ele tava falando Sobre demonstração né Essa plataforma Que veio aqui agora Deixa eu ver se ela tem Aquele sistema Nessa não tem É um sistema de corte De cana embaixo Algumas delas Eles utilizam As plataformas Da Draco Aqui né E essa Fantini Mandou essa plataforma Pra eles Aqui tá fazendo demonstração né Então eles vão utilizar Agora na colheita Essa plataforma Pra ver se presta Igual a gente faz lá né O pessoal manda A plataforma E vê se atende né A demanda De cada um E ela é puro metal Tá Ó A única parte de plástico Que tem É os torpedos Aqui em cima mesmo As capas de torpedo Ó Aqui a gente consegue ver A abertura né Do Da chapa espigadora O Viana já foi atrás De fenação ali Tem os equipamentos ali Que eles utilizam Pra fazer Feno E eu vou pra dentro Do barracão aqui Que tem mais máquina Aqui pra nós dar uma olhada Aqui nós temos Um momento Temos outro 1038 1038 não tem no Brasil Tá Só tem o 1046 Ô louco Tem mais dois aqui São cinco Fendish Aqui tem um 936 E aqui tem um 1050 É um 1050 517 cavalos Será que tem Trator aqui ou não? Ó Pneusada Pneusada Trelleborg Aqui tá com o Michelin O 1050 Que é mais forte Normalmente já vem com Os pneus Trelleborg Pode ver que é bem mais largo Também né E aqui nós temos A plantadeira Fendt Esse passamento aí Aparentemente Parece De 90 né Tá faltando uma linha No meio Mas pode ser de 76 Também Tem que medir certinho Vamos dar uma olhada Aqui Ó 21 42 Vai dar uns 70 centímetros De espaçamento Mais ou menos E é diferente As linhas deles Né Eles tem O limpa trilho Aqui né Na frente Disco de plantio Aí tem um ali Que é pra meio que Tirar a palhada Pra fora E depois Uma rodinha Compactadora Atrás Ali do outro lado Tem outra plantadeira Que é bem legal Que tem aqui nos Estados Unidos Inclusive tem no Farm Simulator Pra quem joga né É essa daqui ó O sistema dela De transporte né É bem interessante Assim Ela gira Toda a plantadeira Assim ó E abaixa lá atrás Aí vai transportar Ela gira de novo E vem pro centro Né Pra poder transportar É uma das Plantadeiras aí É muito tradicional Aqui nos Estados Unidos Né E que tem essa tecnologia Autotransportável Há muito tempo Olha essa roçadeira aqui ó Essa é grande hein Ela tem Três sessões ó Uma Duas Três Aí tem um case Pequenininho ali Pra pegar Fenação Pegar pallet Tem outro barracão Lá também Então são Tem três aqui né Tem três aqui E tem dois lá fora Né São cinco Cinco tratores Fenta E uma colheitadeira só Isso que eu acho interessante Eles tem uma colheitadeira só Né Pra Quantidade de área Que eles plantam Aqui tem uma Plaina De nivelação de solo Rapaz Não é Plaina não É aquele equipamento Pra virar solo Profundamente Olha só Esse aqui Descompactador Monstruoso Olha Esse aqui Ó Esse equipamento É bruto hein Olha o tamanho Da haste Pra descompactar Eu tinha falado Pra vocês Daquele equipamento Ali ó Né Que aparecia Um descompactador Né De porte grande Mas não é um descompactador Ele introduz Mangueiras Debaixo do solo Pra drenar o solo Né Aqui eles tem uma Alta capacidade De retenção de água Devido a quantidade De argila De matéria orgânica Então em solos Onde retém muita água Eles introduzem Mangueiras Né Dessas polegadas Assim umas três polegadas Debaixo do solo E aí Essas mangueiras São Ela tem um sistema Ali de De furos Né Que puxa Toda a água Pra ela E direciona Pra um vazante Tá Então eles precisam Daquele equipamento Ali pra estar Atravessando Essas mangueiras Nas propriedades No lugar onde Fica mais Empossada a água Vamos ver Vamos ver Temos 15 20 head Temos cimental Temos angus Temos cimental Angus Wagyu Wagyu 15 a 20 É o hobby deles Wagyu Os outros vão Pra beira do lago Eles gostam De cuidar Das vacas Temos um donky Lá Tem um burro lá Também Temos um burro Temos 8 12 E temos 12 Fat steers No barn Finishers Feed lot Ok ok Temos 10 Eu acho que Temos 10 Temos 2 que estão Temos 3 que estão prontos Temos alguns que estão prontos Você acha que Nós podemos Temos isso hoje? Temos algas Temos o finisher Lá Temos Temos Farril Farril E tudo isso Na casa do pai E todos os finisher Estão aqui E a terminação Então lá vai ser mais legal Desgordinho Bacon É uma das nossas Finisher O outro está na casa do pai Você sabe do ditado né Bacon é vida Bacon é vida Bacon é vida Eu acho que Eu acho que Eu acho que Tem mais acrílicos Eu acho que 1100 Temos Eles utilizam O esterco Para a lavoura? Você usa manurro Para Fertilizar? Sim Essa farm Lá lá Nós estamos Criando Farril No lugar do pai Nós somos Líquidos Nós Temos Então Na fazenda Do pai dele O esterco É líquido Que naquela ali É sólida E eles usam Para Fertilização Não para Produção de energia Não para Biogás Não 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 Só colocam Mesmo Pessoal Vamos Andar Um pouquinho De IDO IDO Fence Então Essa aqui é uma 8T Tá Ela não tem o sistema De De Sem o volante Aqui né Que a gente viu bastante Nas feiras Mas Ela é Tracking né Então a gente tem as esteiras Aí do lado E é uma coletadeira De alta capacidade Também Muito 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 bacana né Aqui Debaixo a gente tem a geladeirinha Ela se controla por aqui Tá Aqui a gente controla os faróis Aqui a parte de ar condicionado e rádio E aqui a gente faz ela andar né Então aqui embaixo tem um botãozinho ó Os fenders é bem fácil Clicou Purrou pra frente ela anda Tá Acelerador de serviço Aqui a gente tem Linha industrial Tração 4 rodas 4x4 se tiver tá Isso é opcional E desativar o freio É No sistema aqui pessoal Aqui a gente abre o tubo de descarga né Aqui a tecla É stop Pra ela parar Automático de plataforma Piloto E manobra de cabeceira Que na coletadeira em si Eu não sei se tem alguma configuração pra ela tá Mas Eu acho que não É porque esse manche Ele é utilizado também Na parte de De pulverizadores né Então tem os botões mudos Os desenhos aqui E as vezes ele sirva pra Turn né Que eles chamam Que é manobra de cabeceira Mas Pode ser que tenha também né Não sei Não sei Vamos dar por Ó A meia chave nela aqui Já ligou a bichona Deixa eu só Deixa eu só desligar o ar aqui Um pouquinho Ela tá com cheiro de grãos aqui dentro Grão úmido Rádio também tá ligado Olha o barulhão da bicha Aqui pessoal A gente vai ter o monitor de desempenho dela Da parte industrial GPS né Aqui a gente tem a parte de controlar Velocidade de rotor Ponca Ventilação As peneiras né Tudo isso você vai controlar por aqui ó Na parte verde tá A parte verde é bem fácil É bem intuitivo os desenhos E aí a gente tem a parte azul Que é onde a gente abre E fecha o granelheiro aqui Tá Ó Você clica nele ali Ó Você dá um clique Ele vai fechar Aqui tá meio sujo ó Mas eu acho que dá pra ver Ó E ele fecha automaticamente Pra você transportar a máquina Ó A hora que ele terminar Fechou Aí você dá um clique de novo ó Ele vai abrir A parte do granelheiro ali Ó Agora ele tá abrindo ó É que tá escuro Fica difícil de ver Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver aí né Ó É só um botão tá pessoal Só um botão Aí aqui a gente consegue aumentar e diminuir a velocidade de descarga E também aumentar a parte do espalhamento tá Lá no distribuidor de palha Aqui tem dois botões auxiliares Aqui a gente vai ter modo transporte pra travar tudo Bloqueio diferencial Modo tartaruga e modo coelho O neutro da transmissão E esse aqui eu não sei pra que que serve Não entendo É desrespeito a ela andar também Lembra que sempre que eu falo pra vocês Tudo que tiver em laranja Né É desrespeito a máquina se locomover né Ao deslocamento Então laranja 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 E aqui a gente tem Laranja né Cês tão vendo né Detalhezinho em laranja Então basicamente isso aí Pessoal Pra ela locomover Então ó Clica aqui embaixo Purrou pra frente O freio dela Deixa eu ver se tá ativado Lá Soltou o freio ó Ó A gente já coloca ela pra andar bem facinho Tá Deixa eu só subir aqui a rotação ó Ó Tá vendo ó Puxou Parou Apertou Puxou pra trás Volta pra andar também Olha sempre os retrovisores Pra não acertar ninguém Purrou pra frente Parou Tá vendo Então Clicou Pra frente Às vezes ela entra em neutro Se você não segurar E empurrar bastante pra frente tá Vamos ver como é que funciona O sistema da esteira Porque quando tem o joystick Ele é diferente né Ele é bem mais sensível Vou mandar com ela pra lá ó Toda vez que você parar ela Você vai ter que acionar O botão de novo tá Deixa eu só fechar aqui pessoal Ó Ela é bem suave tá Bem suave mesmo Então aqui a gente consegue ver que ela é bem suave Ó Na hora do esterçamento Nem parece que tem esteira né Eu acho que deve ser diferente quando tem um comando aqui que é mais sensível Mas é bem tranquilo ó Então a gente consegue locomover com ela muito fácil tá Não tem segredo pra se locomover com a colheitadeira Tá vendo Ó Ela tá dando uma tremidinha no hidráulico aqui ó Ó Não sei se é o volante Bem interessante né Eu já tinha andado com uma 8 Só que ela não era T Lá no Mato Grosso né Na fazenda Palotina A gente se locomoveu com ela também Mas ainda não tive Eu não lembro também pessoal Vocês acreditam que eu não lembro? Mas eu acho que eu não colhi ainda com uma Se eu colhi vocês me corrijam aí Porque vocês sabem mais do que eu Que eu ando em tanta máquina E ando pra tanto lugar Que eu acabo esquecendo Mas eu acho que não Só colhi com as valtras mesmo Porque a Fendet Eu ainda não tive a oportunidade de colher com ela A não ser no simulador Ó Vamos colher um pouquinho de soja Se tivesse chegado umas duas semanas depois A gente pegaria Mas eu acho que tem pessoal colhendo A gente vai ver nos próximos vídeos Passar na soja dele Sabe a impressão que eu tenho aqui pessoal? É... A gente que é acostumado com colheitadeira de pneu né Que ela vai soltar a esteira do lugar A hora que você está virando né E isso é uma possibilidade Conforme vai ficando mais velha né Se você fizer manobras muito fechadas E não tiver uma manutenção correta na esteira Ela pode acabar pulando né É diferente do pneu né Mas assim A máquina aqui é nova e tudo E você tem que estar sempre ajustando ali Tem umas que tem um sistema automático de ajuste Então ela está sempre forçando a esteira para fora né Conforme ela vai gastando Então ela vai se reajustando automaticamente Mas é essa impressão que me passa Valeu pessoal Até o próximo vídeo E ó Tem muito vídeo aí pela frente ainda hein Vocês já assistiram um monte E tem mais um monte aí Tchau